A gente ouve por aí que a propaganda é a alma do negócio, mas será que é só isso mesmo? Se as vendas caem, a gente logo percebe que é preciso se reinventar, ainda mais em momentos de turbulências. A Mitsubishi procurou a SB Coach Corporate para virar o jogo e aumentar ainda mais a receita de uma de suas concessionárias. O principal desafio foi a redução de vendas. A gente veio mês a mês diminuir nossos números e, em paralelo, eu consegui enxergar uma série de oportunidades internamente. Eu tenho uma base de clientes grande que eu precisava fidelizar. Eu tenho também uma base de clientes que vinham de loja, clientes que vinham de telefone, clientes que vinham da internet. Mas eram clientes que, em um determinado momento, falavam, olha, eu estou só pesquisando, não vou comprar agora. Postergavam a compra. E esse cliente também ficava esquecido para a gente. Ninguém fazia mais um contato. Ele ficou esquecido. Então, num cenário de poucas vendas e com todas essas oportunidades para a gente trabalhar. A Mitsubishi nos procurou por causa do seguinte, mudou a forma de vender carro. Mudou até o conceito de se ter carro. Hoje, um jovem chama Uber. Ele não compra mais carro. Então, a gente precisava estruturar e aumentar o número de pessoas dentro das concessionárias. No mundo totalmente online, as pessoas pesquisam e vão para a concessionária ou apenas ligam para negociar. E o que a gente precisava fazer? Trazer as pessoas de volta para as concessionárias, para poder aumentar a taxa de conversão e fazer com que o mercado voltasse a acontecer, mesmo em época de crise. Dessa forma, a gente começou o processo com o trabalho de Sniper Sales. O Sniper é um treinamento onde nós trabalhamos de forma intensa por dois dias. E eu acho que os melhores treinamentos que eu fiz são os treinamentos que a gente tem no role in play. É a prática, entendeu? É você colocar uma situação e fazer as pessoas interagirem e fazer o exercício daquilo. E são poucos os treinamentos que a gente consegue ter essas oportunidades. E eu acho que o treinamento foi exaustivo nisso. Nós trabalhamos bastante a questão das objeções, que eu acho que é uma maior dificuldade de uma pessoa. Porque minha equipe trabalha no telefone. Ela tem o objetivo de fazer o contato com o cliente e agendar o cliente na loja para um atendimento de um outro vendedor, que é o vendedor do showroom. Então, assim, eu imagino que para eles que não eram pessoas de vendas, apresentar um carro verbalmente, fazer essa entrevista, tratar as objeções, isso era um ponto de bastante dificuldade. A minha equipe, ela se sentiu muito valorizada com o trabalho do coaching. De ter um profissional renomado, que vinha aqui toda semana para ouvi-los, para ajudá-los. Eles tinham aquele momento que era deles e que eles poderiam ali extrair uma série de frutos, né? Que poderiam ajudar eles a melhorar o rendimento financeiro deles. Então, assim, foi muito interessante e eu acho que o astral da equipe é outro. A solução Sniper Sales da SB Coach Corporate veio revolucionar indicadores de performance, otimizar e ampliar resultados dos times de venda. Trata-se de uma solução que reúne o desenvolvimento de competências por meio de treinamento de alta performance, com o processo de coaching aplicado, que propicia ao indivíduo colocar em prática tudo o que aprendeu durante o treinamento, gerando assim resultados rápidos e consistentes. Montamos um time completamente novo, que era um time de agendamento de ligações, onde colocamos, acima de tudo, propósito e indicadores. Então, a empresa tinha um propósito, o time tinha um propósito e cada pessoa do time um propósito pessoal integrado. Trabalhamos, assim, a automotivação para que cada um pudesse entregar o máximo de si, aumentando não só os resultados para a Mitsubishi, mas os resultados para cada pessoa do time dentro da sua vida pessoal. A gente percebeu, em algumas lojas, um aumento de fluxo em torno de 25%. A cada mês, isso vem evoluindo, em termos de conversão de vendas, vamos falar dos agendamentos. O que eu posso te falar hoje é o seguinte, de todos os clientes que a gente atende, de 40% a 50% eu consigo agendar. Hoje eu tenho um indicador, se eu falar é ruim 50%, ok, então vamos aumentar para 60%. Então, hoje eu consigo ter um processo de melhoria. Mas antes eu não sabia quantos clientes que os vendedores contatavam que realmente compareciam à loja. Dos agendamentos, eu tenho índice de fechamento de 22%, 23%. O trabalho do coaching, ele impulsionou a equipe. Ele alavancou o nosso potencial e ele deixou mais claro aquilo que a gente precisava fazer, onde a gente precisaria focar, onde a gente precisaria melhorar. E acho que isso que agregou e alavancou o nosso trabalho. Ele acelerou. O mais interessante de todo esse trabalho foi que em um momento de crise, principalmente para o setor automobilístico, nós conseguimos aumentar significativamente a receita. E é justamente isso que a Sociedade Brasileira de Coaching faz em todos os seus processos. Ela entende as empresas, entra com uma metodologia comprovada, com comprovação científica em todas as ferramentas, que contabilizam os resultados em todos os setores de uma empresa, possibilitando que ela continue crescendo independente de qualquer cenário econômico. Você viu? Mesmo em cenário de crise econômica e queda nas vendas, sua empresa pode contar com a SB Coach Corporate e seus especialistas, para potencializar os resultados e levá-los além das metas. Conheça mais. Entre em contato e acesse o nosso site. E aí E aí